Muito bem, pessoal! É com muita honra que eu faço uma entrevista muito especial com Roberta de Lima, a mais nova psicóloga social da UFAM. Primeiro lugar, foi aluna nossa. Nós não fizemos curso específico para esse grande concurso, claro, mas ficamos muito felizes por ver o desenvolvimento dos nossos alunos. Roberta já foi aluna nossa em outros cursos e utilizou o nosso material para estudar. Nós vamos levantar as informações principais da preparação dela a partir de agora. E aí, Roberta, tudo bem com você? Primeiro, meus parabéns de coração. Primeiro lugar, não é para qualquer um. Isso mostra muita dedicação, muito esforço, muito empenho. Vamos começar aquecendo aqui os nossos motores na nossa entrevista. Roberta, por que você escolheu fazer o concurso para a UFAM? Oi, Alisson! Oi, pessoal do Psicologia Nova! Para mim é um prazer falar com vocês, falar dessa minha aprovação na Universidade Federal do Amazonas. Eu fico muito feliz de compartilhar esse momento com vocês. Então, o que é que me levou a fazer esse concurso da Universidade Federal do Amazonas? Na verdade, esse ano eu decidi focar os meus estudos de concurso para tribunal, para os tribunais que aparecessem, com vaga para psicólogo. Então, esse ano eu vim estudando especificamente para o Tribunal de Contas do Estado do Pará, que foi um concurso que saiu edital, se eu não me engano, dezembro do ano passado. E a prova, depois dos adiamentos, na verdade aconteceu apenas em agosto desse ano. Então, como eu vinha focada nesses tribunais onde tinha muita questão de direito, que exatamente o meu receio era esse, era ter que estudar direito, ter que estudar tantas disciplinas voltadas para o direito, e eu tinha medo de não conseguir. Na verdade, eu tinha um medo antecipado, uma ansiedade, porque eu nunca tinha tentado. E esse ano eu comecei a tentar, a me dar essa oportunidade. No decorrer desse ano, foram aparecendo alguns concursos para as universidades federais, com vaga para psicologia. E aí eu decidi fazer também. Era uma forma de testar os meus conhecimentos, de dar uma continuidade, de dar um up nos meus estudos para psicologia, e uma oportunidade de, quem sabe, né, ser aprovada numa universidade federal, que foi exatamente o que aconteceu na Universidade Federal do Amazonas. A Universidade Federal do Amazonas, ao fã especificamente, eu escolhi por ter vaga para psicólogo, por não coincidir com nenhuma outra prova que eu ia fazer, e foi um contínuo. E porque a minha irmã já mora em Manaus, eu conheço um pouco da cidade, sabia que era uma cidade onde eu conseguiria me adaptar a viver, a residir, na verdade, que eu gostei, inclusive, quando eu visitei. Então, eu decidi fazer esse concurso. Foi exatamente por esse motivo que eu fiz. E fiquei muito feliz com a aprovação, com a conquista dessa vaga, assim, sem palavras. Segunda questão, Roberta, como é que você fez para se preparar? Como é que você compôs aí um mix de materiais? Como é que você fez a análise do edital? E como é que foi a sua rotina de estudos? Teve vontade de existir? Deu muito trabalho? Como é que foi a concorrência? Eu quero que você fale absolutamente tudo, tudo, tudo sobre a sua preparação a partir de agora. Como é que foi esse meu processo de preparação? Na verdade, como eu vinha dizendo, ele é um fã contínuo. Eu vinha me preparando para o Tribunal de Contas e com isso, com as outras universidades federais acontecendo, né, pelo país, que eu tinha condições de ir. Então, a minha preparação que eu percebo, na verdade, é que ela não foi uma preparação específica para o fã. Ela foi uma conquista. Ela foi uma conquista de estudos que eu vinha fazendo. Eu fiz o curso do Tribunal de Contas do Estado do Pará específico, pelo Psicologia Nova, e a parte geral, a parte de conhecimentos gerais, eu fiz por uma outra empresa. Então, eu estava com uma base de estudos, de ritmo do que é que cai em prova, né, cai em provas difíceis, que o TCE Pará foi CESP, prova cansativa. Então, eu vinha com esse ritmo. Então, a minha base foi a questão mesmo dos materiais que eu já tinha, do Psicologia Nova, que tanto as aulas em vídeo quanto o PDF é excelente. Então, eu vinha estudando por isso, vinha me calejando no que é que cai em concurso, como é que cai em concurso, as questões e como é que elas estão caindo. Então, era mais ou menos nisso que eu estava focando. Na área, no específico de Psicologia, caía muito a Psicologia Social. Caia a Psicologia do trabalho, mas caia a Psicologia Social. E aí, eu peguei algumas coisas que eu tinha da época de faculdade, fui estudar. Também, as bases que eu tinha, questões, resolvi muitas questões. Fiz a prova, porque a prova da UFAM foi no mesmo mês da prova do Tribunal de Contas do Estado do Pará. No Estado do Tribunal de Contas foi no comecinho do mês de agosto, primeiro final de semana, e a da Universidade Federal do Amazonas foi no último final de semana. Então, quando eu terminei o do Tribunal de Contas do Estado do Pará, eu foquei no que era específico para a UFAM. E aí, foi focar mesmo no que é que caía para lá. Na Psicologia Social, também, dando uma revisada na legislação, que caía legislação, estudando informática, porque caiu informática, e português. Então, eu fiquei focada para esse concurso num curto período. Mas não foi esse curto período, eu acredito, na minha análise, que me deu a aprovação. Na verdade, foi o contínuo, o estar me preparando para concursos. E isso que eu acho que foi importante nessa caminhada. Então, material eu peguei diversos, do Psicologia Nova e da época da faculdade, o que eu tinha de anotação, o que eu tinha de material, e também de questões, de resolver questões, de ficar calejada nesse processo de fazer questões mesmo. Rotina de estudo. Eu trabalho, eu trabalho de manhã, o dia todo, na verdade, eu trabalho numa empresa e atendo na clínica. Então, rotina de estudo foi uma conquista também, foi uma criação de rotina de estudo. O que é que eu vejo na minha realidade? Que fica complicado eu estudar à noite. Eu já chego em casa nove horas da noite, oito e meia, nove horas da noite. Eu estou muito cansada do dia e não ia render os estudos como eu queria. Então, qual foi a minha decisão no começo do ano, quando eu já estava me preparando para o Tribunal de Contas do Estado do Pará? Foi acordar quatro horas da manhã e estudar. Eu acordo às quatro, estudava duas, três horas, ia para a academia, voltava, me ajeito, me arrumava para trabalhar e o tempo antes de sair para o trabalho, eu começava a estudar novamente. E para onde eu vou, eu levo as minhas coisas de estudo. Então, se eu vou e um paciente falta, eu estudo. Se eu vou e eu tenho um horáriozinho livre, eu estudo. Então, eu ficava focando. Mas a minha rotina mesmo é estudar pela manhã, a partir de quatro horas da manhã. Fácil? Não é. Não é fácil. Sinceramente, não é fácil. Não é fácil acordar quatro horas da manhã. Não é fácil estudar nesse horário, a partir da rotina. Mas era o meu objetivo. Se eu não focasse nisso, eu nunca ia conquistar nada, porque nunca vai ser fácil. Nunca vai estar, eu vou estar 100% disponível. Eu não tenho condições reais de ser estudante profissional, de parar tudo, ficar sem atender, ficar sem receber nada, sem ter um retorno financeiro, sem ter uma fonte de retorno financeiro, só para estudar. Gostaria. Não sei se me faria muito bem, porque talvez eu precisasse desse momento de sair, de trabalho, de alguma coisa laboral para... Mas foi o que eu consegui. Foi a forma que eu consegui adaptar os estudos à minha vida. não em desistir, não pensei necessariamente em desistir, assim, de forma real. Assim, seriamente, não, vou desistir, não aguento mais. Nesse ano, isso não aconteceu. Eu já venho estudando para concursos há algum tempo, mas são períodos, e eu já desisti. Né? Desisti, desisti. Passei dois anos sem estudar, um ano sem estudar, e voltava. Então, esse ano, eu não me veio seriamente à cabeça desistir. Algumas vezes, quando eu acordava às quatro horas da manhã, eu pensava, hum, acho que eu vou dormir mais, acho que eu não tenho futuro isso, acho que eu vou desistir. E... Mas era por dez segundos. Depois eu me lembrava qual era o meu objetivo e o que eu tinha que fazer. Então, de forma séria, eu nunca pensei em desistir. Esse ano, não. É cansativo, está sendo cansativo, mas eu não pensei em desistir. Eu continuei estudando, mesmo sério, para conseguir esses objetivos. E aí está o retorno. Na verdade, até fazer muitos concursos esse ano, acabou me trazendo estímulo. O primeiro concurso que eu fiz no começo do ano, se eu não me engano, foi em fevereiro, foi uma universidade federal. Eu fiquei em 25º lugar. 25º? Era uma vaga? Normalmente, só é uma vaga para a psicologia. Se eu parar para esperar mais de uma vaga, enfim, eu praticamente não vou fazer concurso. Era uma vaga. Fiquei em 25º. Eu já sabia que eu não tinha chances nem de ser convocada, de ser chamada, nem que eles fizessem aumento do quadro. Mas foi um 25º. Fui fazendo outros. Tirei 15º em outra universidade federal. Então, ó, já pulei do 25º para o 15º. Agora o primeiro. Então, foi uma conquista. E cada notícia boa que eu tinha, cada retorno bom, 25º lugar, não ia ser chamado. Mas para mim já foi uma conquista. eu estava parada. Já foi um retorno positivo. Quando eu tirei o 15º, foi um outro retorno positivo. Ficar entre os classificados da primeira fase do Tribunal de Contas do Estado do Pará, foi... não foi ganhar na Mega Sena, mas foi ganhar na Quina. Porque uma prova da CESP, tão temida CESP, pelo menos para mim era, e eu consegui estar ali entre os 15 primeiros. Então, já é uma coisa boa. Então, eu acho realmente que ter os resultados positivos que a gente faz em concurso, fazer concurso, para mim, é um motivador. É um motivador para o próximo passo. Para o próximo passo. Em vez de olhar o lado negativo, que eu não tirei o primeiro, eu ficava olhando o lado positivo. Eu não tirei o primeiro, mas eu tirei o 15º. Caminha que pode ir, que vai... que de uma hora vai dar certo. A concorrência. Eu não costumo dar muita atenção para a concorrência, não. Sinceramente. Por quê? Porque concurso para psicologia, normalmente os que eu vejo, normalmente tem uma vaga. Concurso grande. Eu não estou falando de concurso de prefeitura. Realmente estou falando de concursos federais, concursos até estaduais, concursos de tribunais. Uma vaga. Sempre vai ter uma vaga. Se eu for esperar fazer um concurso onde tenha mais de uma vaga, eu praticamente não vou fazer. E quando surgir mais de uma vaga, vai ser tanto um psicólogo fazendo porque tem mais de uma vaga, que a concorrência vai ficar enorme do mesmo jeito. Então, nesse concurso, o da UFAM especificamente, foi a concorrência, a segunda maior concorrência desse concurso, se eu não me engano. Foi o da psicólogo social. Então, deu 129 para uma vaga. Eu preciso dar aquela vaga, de uma vaga só. Eu não preciso ficar pensando no meu concorrente. Eu preciso fazer o meu melhor. E o meu melhor pode ser que seja o melhor dos outros 128. Então, esse teria que ser o meu melhor. E aí, é nisso. Se eu ficar focando na concorrência, eu vou me abater. Se eu ficar focando que tem alguém melhor do que eu, eu vou me abater. A questão é, eu tenho que fazer o melhor. Pode ser que o meu melhor, uma hora, seja o melhor que todos. Esse é o meu pensamento para não me desestimular à frente da concorrência, nem supervalorizar. Não é desvalorizar, mas ao mesmo tempo, não supervalorizar as concorrências e pensar que não vai dar certo só por causa da concorrência. Roberta, e a preparação emocional? Você falou da parte técnica. Eu quero saber da preparação emocional. Deu trabalho? Como é que você fez para manter a cabeça erguida todos os dias? A gente sabe que é difícil, é muito fácil falar. Ah, não esmoreça, mantém a disciplina, etc, etc. Mas foi tranquilo isso para você? Como é que você lidou com a ansiedade, com as cobranças que você provavelmente se fez? E como é que você organizou isso ao longo do tempo? Eu me preparei emocionalmente para isso. Na verdade, eu me preparei sem prazo. Quando eu decidi voltar a estudar esse ano para concurso, eu decidi que eu ia focar, que esse seria o meu novo objetivo, retomar esse objetivo de passar em um concurso. Só ia valer, só ia valer para mim concurso, se fosse tribunal, porque era a minha nova preparação, era o meu grande temor antes. Eu tinha muito receio em fazer tribunal. O meu esposo sempre dizia, faz tribunal, você tem perfil para estudar para tribunal. Eu dizia, não, estudar direito, eu acho que não dá certo, eu não gosto. Eu não sabia, na verdade, eu dizia que eu não gostava sem nunca ter estudado. É mentira, eu gosto, eu adoro estudar direito, pelo menos os direitos que eu tenho estudado, né? Direito administrativo, direito constitucional. Eu tenho gostado muito de estudar. Então, era um medo, era na verdade uma ansiedade, eu não conhecia daquilo dali e eu já, era um preconceito que eu tinha por estudar uma matéria que eu nunca tinha visto, por achar que ia ser pesado demais, que era decorar demais, e eu não tinha perfil para ficar decorando, nem aquilo dali. Então, era um preconceito. Então, quando eu foquei, eu tive que quebrar todos esses primeiros. Eu tive que quebrar todos os meus preconceitos em relação a estudar direito, a estudar área de direito. E é a mesma coisa que eu tenho feito para a informática, assim. Eu não preciso ter uma pessoa, um técnico, na área de informática. Eu não preciso ser um analista nessa área. Eu preciso saber, resolver questões. Eu preciso aprender a marcar a questão correta em relação à informática. Igual ao direito, eu não preciso ser uma advogada. A minha pretensão não é ser juíza, promotora. Não é essa. Não posso ser, não sou advogada. A minha pretensão é aprender a resolver questão, a entender, compreender, formar, construir um raciocínio para aquilo dali, e estudar, e fazer, e responder a questão correta. Pronto, é isso. Então, a minha preparação emocional, primeiro, foi quebrar os meus preconceitos. Em relação ao estudo. Segundo, foi quebrar o preconceito em relação a ter uma vaga só. Eu tinha muito problema em fazer concurso para uma vaga. Por quê? Porque eu pensava que eu não ia passar. Isso é uma vaga, não é minha. E aí eu troquei esse pensamento assim. É uma vaga. Por que ela não pode ser minha? O que me ajudou também foi quando a minha irmã passou no concurso, também da UFAM, com uma vaga. Ela saiu da prova arrasada, pensando que a prova tinha sido péssima. Ela nem olhou o resultado. Ela, na verdade, descobriu quando ela foi convocada. E isso me fez pensar assim, se ela passou em uma vaga, e é uma pessoa que eu conheço, é uma pessoa próxima, por que é que eu não posso passar? Eu acho que eu posso passar também. Então, vamos fazer o que tiver de uma vaga também. For bom, for um concurso grande, tiver uma boa remuneração, tipo, for uma coisa que eu possa ir, que eu tenha objetivo, eu vou fazer. E foi assim que eu fui fazendo. Essa é a minha preparação. Para não desistir no meio do caminho, eu não botei objetivos a curto prazo. Então, fazer os concursos das universidades federais, me preparar para a tribunal, e fazer um concurso de universidade federal, para mim, foi uma estratégia para eu não desistir. Porque os concursos demoravam demais a acontecer. Por exemplo, no Tribunal de Contas do Estado do Pará. Se eu não me engano, realmente, o edital saiu em dezembro de 2015. A prova estava prevista, eu acho que para maio, depois para junho, e finalmente, só foi em agosto. Então, eu tive que passar oito meses me preparando e adiando. Me preparando e adiando. Então, eu poderia desistir nesse meio do caminho, se eu tivesse me preparando só para isso. Então, no meio do caminho, eu ia fazendo das universidades federais, que ia aparecendo. Fiz em alguns estados, fiz em João Pessoa, fiz o da UFPB, da UFCG, que é de Camperina Grande, fiz o de Santa Catarina, fui fazer concurso longe também, e fiz o da Universidade Federal do Amazonas. Então, nesse meio do caminho, desses da universidade, eles iam me dando um gás. E cada vez que eu tinha um resultado positivo, cada vez que ia melhorando um pouquinho, isso ia me dando um gás para eu continuar, para eu não desistir. No dia a dia, no dia a dia, eu tinha que continuar. No dia a dia, eu era continuar, porque o meu objetivo era esse. Ele não tinha prazo, ele não tinha um prazo, não era só até o Tribunal de Contas. O prazo inicial, na verdade, é esse. Vou estudar para o Tribunal de Contas. Mas depois, aí foi aparecendo as outras possibilidades, outros tribunais, eu disse, então, vamos para os próximos tribunais. E eu ia estudando, 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 até que aconteceu essa aprovação na Universidade Federal do Amazonas, que é imensa. Ansiedade, eu não tentei barrar a minha ansiedade, mas na verdade, foi uma forma de controlar. Qual era a forma? Eu saía de uma prova pensando, vamos para a próxima. Porque eu já tinha a próxima. Eu não estava só naquela prova. Eu fazia uma prova, eu ia esperar o resultado, e não ficava naquele resultado. Por exemplo, eu saí, eu passei o ano focando para o Tribunal de Contas do Estado do Pará, mas eu saí do Tribunal de Contas pensando, eu vou fazer da Universidade Federal do Amazonas, eu não tenho que ficar ansiosa por essa prova que eu fiz, não. Eu tenho que focar na próxima. Quando sai o resultado, eu vou ficar conferindo. Quando eu terminei a Universidade Federal do Amazonas, eu não vou ficar focada nessa prova aí, não. Eu tenho que estudar para a próxima, que não era no outro final de semana, que já era o de Santa Catarina. Então, quando eu terminei Santa Catarina, já tinha outra. Então, tudo isso, na verdade, foi fazendo com que a minha ansiedade diminuísse, porque eu lidava com ela dessa forma. Cobranças. Eu sempre me cobrei muito, muito. Mas hoje eu só cobro para ser a melhor que eu posso ser. Então, essa exigência é alta, é. Mas eu já convivo com ela a vida toda, ela não tem me feito mais tão mal. Eu só quero ser a melhor. Na verdade, não é a melhor em tudo, mas a melhor que eu posso ser. Então, essa exigência, eu lido bem com ela, mas acho que talvez o olhar do outro é o que mais me dificultava. Porque cada vez que eu viajava, eu não tenho como viajar escondido. A minha família sabe, né? E cada vez que eu voltava, e aí? Como foi? Gostou? Quando sai o resultado? Eu sei que é um carinho, mas ao mesmo tempo, para mim, era uma necessidade de uma resposta positiva que eu tinha que dar para eles. E isso era um pouco complicado. Quando eu fazia um concurso ou outro, ficava muita cobrança. Como esse ano? Eu fiz tanto concurso, teve uma hora que eles desistiram de ficar perguntando, e aí? Quanto é o seu resultado? Então, pronto. A cobrança deles, que na verdade afetava a minha cobrança interna, diminuiu. Eles só queriam saber. Foi boa a prova? Foi. Mas eles já não ficavam dando, porque era tanta viagem, tanto concurso. Tinha mês que eu passava, viajava duas, três vezes no mês para fazer concurso. Aí eles desistiram de ficar perguntando e acabar sendo uma cobrança. Então, com isso, a cobrança acabou diminuindo. E passar, e cada resultado acabava sendo uma parte positiva, e quando eu não passava, eu me frustrava muito. Teve uma prova, esse ano, que eu não consegui passar entre os, entre, nem entre os classificados, assim, nem entre os, enfim, não deu. Não fiz o perfil da prova. Foi desestimulante. Foi desestimulante. Mas aí eu me agarrei o resultado anterior. Mas o outro foi positivo. Esse foi negativo, foi positivo. Então eu tenho que voltar para o anterior. E aí foi nisso que eu foquei mesmo. Eu tinha que focar nas conquistas. Se eu focasse nas derrotas, não ia dar certo. Não ia dar certo mesmo. Eu não ia, eu não ia continuar. Me fala uma coisa, sua carreira de concurseira terminou ou você pegou agora o gostinho? Eu sei que você não é uma concurseira nova, não foi o seu primeiro concurso, não é verdade? Qual foi o seu histórico de concursos até agora? E você vai parar por aí ou tem algum outro concurso que você esteja em mente? Vai dar umas férias nessa carreira que eu sei que é muito trabalhosa, muito desgastante ou já está enveredando para outros mares agora? O que é que eu vou fazer, o que é que eu venho fazendo agora? Na verdade, realmente eu não comecei a fazer concursos agora. O meu primeiro concurso foi 2010, eu acho, Ministério da Saúde. Anos luz atrás. Anos luz atrás. Foi um concurso que eu fiz, eu estava saindo da faculdade, na verdade eu não tinha concluída, quando eu fiz o concurso eu ainda não tinha concluída a faculdade. Foi um concurso que eu estava, né, embalada, fazendo muita coisa na faculdade com um monte de coisa. Foi um concurso inclusive bom, eu achei um resultado positivo, nem me lembro mais, mas eu lembro que eu fiquei satisfeita comigo mesma por não estar focando. Aí passei um bom tempo sem fazer concursos, acho que uns dois, três anos. Acho que eu fiz algum de prefeitura no meio do caminho, mas eu não lembro mais. E aí quando veio a EBSER, eu fiz concurso da EBSER. 2014, finalzinho de 2013, 2014, foi todo voltado para a EBSER. E aí eu estudei, mas eu não estudei como agora. Eu fiz muito concurso da EBSER, eu tive resultados positivos da EBSER, não fiquei nenhum dentro das vagas, eu fiquei como classificável. tem um que eu sou a segunda, eu fui a segunda classificável, então dos classificados, depois das vagas eu era a segunda, e eu digo que eu sou, porque na verdade o concurso não se inspirou, então não está aí ainda. Eu estudei, mas eu não estudava com muita disciplina. E aí eu desisti, eu desisti, porque eu estava vendo que não estava resultando, não estava dando resultado. Houve umas mudanças na minha vida profissional, mudanças de emprego, e eu acabei indo para outro emprego, e eu queria adaptar a minha rotina de estudo, e na verdade nunca adaptei, fui justificando, por causa do emprego, por causa da falta de tempo, enfim, 2015 eu não estudei para concurso. Finalzinho de 2014, 2015, eu desisti de fazer concursos. Eu não assumia isso, mas eu tinha desistido, porque eu não estava estudando, eu não fazia concurso. Quando finalzinho de 2015, mas eu acompanhava, eu desisti, mas eu acompanhava. Quando finalzinho de 2015, saiu o da, dois editais, o do TCE Pará, e o da UFCG, da Universidade Federal, não, da UFPB, da Universidade Federal da Paraíba, eu me motivei a retornar a estudar, que foi quando eu decidi fazer tribunais. Então, para mim, foi uma retomada, e aí foi uma retomada sem prazo, até eu passar em um concurso. Na verdade, o meu foco era assim, é, na verdade, é porque eu já tive essa conquista, assim, minha mãe perguntava, meu pai perguntava assim, e aí, Roberta, parou, acabou, agora vai parar de estudar, vai descansar? Porque me via muito cansada, a minha mãe me via numa rotina, me via numa rotina muito complicada, e ela disse assim, ah, então agora, né, vai descansar, né? Aí eu disse, não, não, não vou descansar. Aí meu pai, vai parar quando? Eu disse, quando eu passar. É, a minha resposta era essa, quando eu passar, porque eu sei que na hora que eu der um tempo, não é um tempo, é uma desistência. Eu já vivi isso, é uma desistência. Para eu retomar, é muito difícil. A minha, eu, Roberta, tenho dificuldade em retomar esse ritmo, porque eu sei o quanto que é sacrificado é. Então se eu tô lá, eu vou pela lei da inércia, né? Eu tô em movimento, eu vou continuar movimentando, 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 até eu conseguir o que me pare, que seria a aprovação. E aí, aconteceu que eu consegui a aprovação na Universidade Federal do Amazonas, todo mundo muito feliz, eu muito feliz, apesar de que, pra mim, demorou uma semana pra cair a ficha, na verdade. Cair a ficha no sentido de me sentir muito feliz por essa aprovação. Ah, por quê, Roberta? A aprovação na Universidade Federal é muito boa. É, com certeza, hoje eu tô conseguindo dimensionar o real tamanho dessa conquista, uma vaga na Universidade Federal. Nossa, muito bom. É, mas como eu tava muito focada em tribunal, pra mim, a Universidade Federal era uma caminhada, na verdade, era uma forma de continuar os meus estudos. E aí, de repente, teve um resultado positivo. Então, eu precisei de uma semana pra me sentir muito, muito, muito. Eu fiquei feliz no dia, eu fiquei nervosa no dia, eu avisei, saí avisando a todo mundo, porque o resultado saiu de madrugada, eu vi quando eu acordei. Nesse dia, eu não consegui acordar às quatro da manhã, eu acordei às cinco. Tava cansada, né, muito cansada, e isso é uma coisa importante, a gente tem que lembrar o nosso limite. Tem dia que eu tô cansada, eu não acordo às quatro, eu acordo às cinco. Tem dia que eu tô querendo sair um pouco, eu saio um pouco, mas sair é uma forma de lidar com as minhas situações, por uma necessidade, e não uma justificativa pra eu não estudar. Estudar é o foco. Eu tenho que ter todas as justificativas pra ir estudar. Sair, ir pro lazer, ter momentos, é importantíssimo, é importantíssimo. Fazer uma atividade física é importantíssimo pra ter uma vida equilibrada. Mas isso é por uma necessidade, não por um objetivo. Então, eu avisei a todo mundo, todo mundo ficou muito feliz, eu ficava feliz, mas eu não tinha ainda a dimensão da conquista. Então, depois de uma semana foi que eu fui elaborando tudo isso, e aí eu, enfim, fiquei muito, muito feliz pela conquista. E, assim, e na verdade, aí a minha mãe, ah, então agora vai descansar, né? Não. Não vou descansar. Eu continuo com a minha rotina de estudos, eu continuo acordando às quatro horas da manhã. Final do ano é um pouco mais complicado pra mim, eu tô cansada do ano todo, de trabalho mesmo, normal. Normalmente eu tiro férias nesse final do ano, mas eu continuo estudando. Eu tô focada pros próximos concursos. Eu não vou fazer mais concurso de Universidade Federal, isso é verdade, até nem apareceu mais nenhum de Universidade Federal que eu tenho da Universidade Federal de Pernambuco. Mas, enfim, isso eu não vou fazer. Mas eu tô focada nos tribunais, o meu foco é tribunal. Eu vou fazer o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, eu tô com o curso do Psicologia Nova, aí esse eu já acompanho o curso completo, excelente, assim, é investimento, né? Então eu tenho estudado, continuo estudando pro TRE São Paulo como se eu não tivesse passado. Óbvio, eu tenho uma garantia, né? Eu tenho uma vaga conquistada, mas eu tô estudando pro TRE São Paulo. Saiu essa semana o edital pro TRT do Amazonas em Roraima, eu vou fazer. Tem vaga pra Psicologia, eu vou fazer. Tô esperando os próximos, né? TRT, eu vou fazer, acredito que TRT é Pernambuco pra nível médio, não sei o vaga pra Psicologia, mas eu tava estudando, e aí eu vou fazer TRE pra nível médio e vou fazer. Tô esperando o TJ Pernambuco, tô esperando o TRF, tô esperando muito o TRF, eu vou fazer. Então os outros tribunais eu vou continuar fazendo. Eu ainda não tenho prazo. Talvez agora eu comece a pensar num prazo metade do próximo ano. Eu não sei, na verdade eu não sei. Eu tô pensando isso, mas é muito agora, porque eu não sei. Se aparece um concurso muito bom pra setembro, outubro de 2017, talvez eu dê continuidade, eu não sei. Mas realmente, a curto prazo não terminou. Não terminou. Minha carreira de concurseira na verdade não terminou, ela continua. Eu nem quis parar. Eu não dei uma pausa, eu não tive férias, eu não tive, ah, vou comemorar, então vou passar esse final do ano sem estudar. não. Eu continuo estudando, acordando às 4 da manhã, estudando, tendo a minha rotina e estudando. Agora, dezembro, eu vou entrar de férias e eu vou focar minhas férias pra estudar pro TRE, São Paulo, e pro TRT, Amazonas. E se tá aí até a próxima semana TRF, pro TRF, também, segunda região. então é esse o meu foco. Não sei quando é que eu vou parar, não. Não sei. Sem prazos. Roberta, agora a câmera é sua, últimas colocações pra quem tá começando a estudar agora ou pra quem já tem uma certa experiência na área dos concursos, quais são suas orientações? Se você pudesse resumir e, claro, desejar alguma coisa muito positiva pros nossos telespectadores, alunos e não alunos, todo mundo que tá assistindo isso, familiares, amigos, todo mundo que torce por você. Roberta, qual o legado que você quer deixar da sua história pra essas pessoas que estão te assistindo? Que exemplo que você quer deixar? Qual a minha mensagem final para quem tá nessa área de concursos? Na verdade, primeiro, reflita qual o seu objetivo. De verdade, qual o objetivo em estudar pra concursos? Realmente é isso que eu quero, né? Realmente é isso que eu pretendo? Porque a caminhada não é fácil. Não é fácil. O que eu penso é que pra fazer concursos você precisa é investir. Investir como? Investir financeiramente. Investir financeiramente porque você precisa pagar as provas de concursos. Às vezes, precisa viajar. Esse ano, por exemplo, eu viajei muito, né? Viajei muito e isso tem um custo financeiro grande, não só de passagem, como de local, como de alimentação. Viagens curtas, né? Eu ia no sábado e voltava no domingo, mas ainda assim, eu tinha um custo muito alto. Investir em bons materiais fica muito, 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 muito menos difícil quando eu estudo por bons materiais, né? Ter acesso a esse bom material, estudar por esse bom material, torna a caminhada um pouco menos árduo. Na verdade, porque assim, qualquer estagiário, ele pode fazer uma apostila para concursos. Qualquer pessoa, né? Ele pega na internet tudo o que ele vê sobre aquilo, mas o caminho mesmo, o caminho de forma, desse olhar, né? De verdade, assim, o que é que cai, análise das questões, análise da banca, é muito maior. Então, ter acesso a conteúdo bom e focado facilita um pouco o nosso trabalho e é um investimento financeiro também. Investimento de tempo, porque eu preciso ter tempo para estudar, abrir mão, priorizar os estudos frente a outras coisas. Eu preciso, sim, ter lazer, eu preciso relaxar, eu preciso ter convívio social, convívio familiar, eu preciso de atividade física, mas isso são necessidades para, no meu ver, no momento da carreira de concurseiro, né? Dessa caminhada de um concurso, são necessidades para ter uma vida equilibrada e uma sanidade mental. Mas são necessidades, não é a prioridade. A prioridade vai ser o estudo. Então, eu preciso ter tempo para estudar, preciso focar em tempo nesse estudo. Um estudo voltado, focado, mas um estudo que necessita sentar horas e horas, às vezes muitas horas, né? De estudo. Não tentar não se dar prazos, né? Porque quanto mais eu me dou prazo, eu espero um sucesso a curto, a médio prazo e eu acho que pouquíssimas, às vezes pouquíssimas pessoas. Eu não tenho um dado estatístico sobre isso, mas eu não vejo muitas pessoas fazendo um concurso e passando no primeiro concurso. Concurso bom, concurso grande. Não é, não são. Na verdade, é muito minoria, é a minoria mesmo. Então, é uma caminhada que você precisa estar o tempo todo se motivando pra continuar. Os resultados positivos, a melhora e resultado positivo não necessariamente é aprovação, pelo contrário, a aprovação ele é o objetivo final, os resultados positivos é eu fiz um concurso e fiquei em 150. Fiquei em 150. O meu próximo passo é ficar abaixo de 150. E aí, eu vou caminhando 100, 50, sei lá, e vou caminhando até chegar no que eu quero, no meu objetivo, que é aprovação dentro das vagas. então, é uma caminhada que leva tempo e dentro desse tempo eu vou estar investindo financeiramente e vou estar investindo também emocionalmente, porque eu preciso me motivar pra isso, preciso olhar e estar com todo esse investimento voltado pra isso. Não é fácil lidar com as pressões internas, eu sempre vejo como uma pressão interna, porque o interno se torna pior quando o externo é muito grande. se o externo é grande, mas eu não tenho uma pressão interna, não funciona de nada. Eu internalizo essa pressão e fico com ela muito grande. Então, eu preciso aprender a lidar com essas pressões todas pra que isso não acabe afetando a qualidade do meu estudo e a minha na hora de fazer a prova, de marcar a questão correta. Então, o que eu acho é não se dê prazo, foque, pense mesmo se esse é o objetivo, reflita se esse é o seu objetivo de passar em um concurso, por que é que eu quero passar em um concurso, por que é que eu tô me dedicando tanto, por que é que eu tô investindo tanto, porque senão esse investimento se torna perda. É perda de dinheiro, perda de tempo, perda afetiva, perda emocional, então, não vale a pena. Então, é investimento. Se olhar pros meus concursos como um investimento, como um momento de investimento, acho que as coisas ficam mais fáceis, né, ficam mais fáceis. E pra quem tá começando agora, não tem prazo. Não tem prazo. Pra quem tá, pra quem já tá nessa carreira, né, já tá nessa caminhada há algum tempo, não tem prazo. Não tem prazo. Até quando? Até quando eu for aprovado. Né, eu for aprovado naquilo que eu quero quando eu for aprovado, né, por exemplo, eu fui aprovada agora, muito feliz, mas eu continuo. Porque aí cada um vai ter o seu objetivo, né, quando quer parar e desfrutar e ter uma vida excelente sem precisar ficar estudando tanto pra concurso, né, ou não estudar mais pra concurso, investir dentro da da carreira mesmo, lá na carreira pública. Certo? É isso. Novamente, quero agradecer ao Alison essa oportunidade de poder compartilhar. Porque às vezes a felicidade é tão grande que eu quero falar pra todo mundo, né, passar por um outdoor e colocar assim, eu consegui, finalmente, né, quando deu certo, vê, dá certo, né, então eu quero contar muito, mas ao mesmo tempo, né, com calma, com a minha família, já sabe, alguns amigos já sabem, tô falando pra todo mundo até porque vai ter uma mudança, então, fico muito, muito feliz de compartilhar essa conquista com vocês, de estar nesse momento de compartilhar. Espero ver muitos outros alunos do Alison, você aí, né, compartilhando também e quem sabe um outro momento também, né, passei num tribunal, quem sabe.